A Chevrolet apresenta a perfeita integração mecânica estilo, o novo Chevette. Motor de gasolina ou algo. Agora também 1.6. Nova transmissão com quinta marcha opcional. Que carro é esse, moço? É o novo Chevette. Que beleza! Novo estilo, consequência lógica da evolução mecânica. Isso é que é viver na linha, hein? Eu posso? Novo interior, todo redesenhado, com novos itens de conforto. Opa! É amplo, né? Desculpa, padre. Desculpa, hein? Senhores motoristas que se dirigem à saída 29 devem se precaver de um grande congestionamento, não? O novo Chevette. O show do transito.